Antes de começar esse vídeo, um recado muito importante que todas as imagens que a gente tira pra se inspirar pra esse formato de vídeo, eu tiro lá do Tumblr, que tem muitas inspirações lindas, e Tumblr. E também tiro lá do Pinterest, que o legal deles é que a gente fica olhando, olhando, olhando e um vai puxando o outro, vai puxando outras ideias e vai puxando, 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 puxando de uns sites gringos, de umas coisas lindas e maravilhosas, às vezes tem até fotinhos do tutorial. E até mesmo alguns de vocês que me mandam lá pelo direct no Instagram, dizendo por que que tu não mostra essa ideia de customização que a gente pode fazer e tentar fazer, adaptar nossas roupas e tudo mais. Ou seja, nada disso é plágio ou algo assim, é uma inspiração. E sempre que vocês souberem o nome da pessoa que fez a foto inicial, me contem nos comentários, porque eu vou ter o maior prazer de dar os devidos créditos pras pessoas, porque são tudo ideias que eu amo e que eu sou super fã dessas pessoas, já mesmo sem nem saber quem é. Porque tem ideias muito legais que a gente consegue adaptar do nosso jeito. Outra coisa que eu sempre gosto de falar pra vocês é que roupa é uma expressão, uma das maneiras da gente apresentar a forma que quer ser visto aos outros. Mas sempre baseado no nosso gosto, na nossa personalidade, no nosso jeito, o legal é a gente se inspirar trocando tecidos, alternando materiais, se espelhando nas nossas peças com que a gente gosta e pegando só de ideia de inspiração a técnica que as pessoas usam, as roupas que a gente vê nas lojas, nas revistas, nas séries e tudo mais. Beleza? Então, bora! Olá! Então hoje a gente vai ver várias ideias pra gente se inspirar e fazer juntas na última segunda-feira do mês, tá? Então já vota aqui nos comentários quais dessas ideias de hoje são as tuas preferidas e aí a gente vai fazer junto, colocar a mão na massa, que nessa jaqueta aqui a gente fez inspirada numa calça e várias outras peças que a gente fez juntos também. Então a primeira ideia é essa aqui, que eu amei essa saia que a gente pode fazer com esse tipo esse efeito de ilhós. A gente pode comprar nessas lojas de aviamento que vêm de agulha, linha, elástico, cola, de tecido, alfineto, essas coisas, sabe? Essas que são lojinhas de aviamento, que às vezes tem gente que me pergunta o que é loja de aviamento que eu tanto falo. Essas lojinhas, na maioria das vezes tem nos centros da cidade ou nessas... É que tem gente que mora no interior, né? Bom, mas o interior tem centro, não? Centrinho, né? É. Tem por tudo que é lugar essas lojas, então com certeza, independente de onde tu mora, se é interior, se é cidade grande, enfim, vai ter lojinha de aviamento. Isso aqui dá até pra fazer do zero, com tecido ou pegar uma camiseta e customizá-lo usando só essa parte aqui do meio, que é bem simples de fazer. Próxima ideia é essa aqui, que deve dar uma dó no coração de fazer, mas olha como fica estiloso. Que é tipo cortar aqui no moletom e deixar ele sem acabamento mesmo, deixar ele com esse efeito de customizado. E é muito simples de fazer, a gente só vai precisar de uma tesoura. Aí deixa o ombro de fora, assim... Próxima ideia muito legal de fazer, que é com aquelas regatinhas de ribano. Tenho certeza que tu tem uma regatinha assim de ribano. E a gente vai fazer um cropped dela, cortando a parte de baixo. Aí pode usar a parte de baixo pra fazer o lacinho, talvez. Ou já corta aqui assim, usa as partes do lado. Não precisa nem de cola, é só fazer uns pontinhos com uma agulha e linha, vai ficar super legal. Próxima ideia é muito fácil, é só fazer como se fosse um stencil com folha de ofício mesmo, ou com papelão, folha de revista. Fazer com o formato de estrela. Acho que fica super legal também na calça boyfriend pra usar com salto e uma t-shirtzinha branca. Mega estiloso. A próxima ideia é pra fazer uma choker jeans. Tá super em alta lá nas gringas, elas tão usando muito. Inclusive essa foto, acredito que seja de uma gringa. E tem pra vender assim, mas a gente pode fazer com aquela parte mesmo, da bainha da calça, sabe? Às vezes eu corto a bainha, porque como eu sou baixinha, eu gosto de fazer um ajuste nela embaixo pra ficar do meu tamanho e aí acaba sobrando essas barrinhas assim. Então a gente pode usar elas, cortar bem a partezinha ali pra ficar tipo um acabamento. Atrás colocar o ganchinho de colar mesmo. Próxima ideia é a gente pode transformar uma camiseta assim nessas blusinhas ombro a ombro ou ciganinha. Eu já fiz aqui no canal, tanto com camiseta quanto do zero, com tecido mesmo. E ficou assim. Esse efeito parecido. Essa aqui é uma ideia de bolsa. Eu já fiz várias bolsas, acho que duas na verdade, aqui no canal com sobras de jeans. E esse aqui eu nunca tinha pensado em fazer, que é usando vários retalhos assim. A gente pode fazer faixas e ir até usando mais de um tecido, que às vezes sobra, pedacinhos pequenos de retalho de jeans, que eles em pedacinhos assim não formam a bolsa. Só que se a gente juntar com outros que sobraram também, dá pra fazer. Então aqui são tiras assim, fininhas, retangulares. Mas a gente pode fazer com círculos, quadrados, triângulos e fazendo tipo um mosaico aqui de vários jeans, que fica super legal. Outra ideia é pra estampar uma camiseta básica preta. A gente pode fazer com aquelas réguas que já vêm as letras. Ou a gente mesmo pode fazer com o nosso molde, fazendo uma folha de ofício. Eu gosto de botar na frente do computador, escrevo a frase que eu quero, tipo no Word, aumento a letra, faço o meu próprio molde e depois corto direitinho e faço com a esponjinha, vou dando batidinhas, tipo num carimbo. E aí fica estampado assim. Próxima ideia são dois tons de jeans. É mais ou menos aquele mesmo esquema da jaqueta do BTS, que eu fiz no vídeo da segunda-feira passada. Que a gente pode usar duas jaquetas pra customizar, mas nenhuma delas vai fora. A gente pode deixar as duas com esse efeito diferente. Daí a gente corta elas, os pedaços que a gente quiser de uma, que tem a lavagem diferente da outra. E coloca as partes pra ficar meio mescladas, assim, jeans de um jeito. Numa parte do braço e na parte de trás, por exemplo, o jeans mais claro, o jeans do outro jeito. Ou a gente pode também descolorir com água sanitária a parte que a gente quer que fique mais clara, deixando, por exemplo, mais escuro a gola, a parte dos punhos, enfim. Próxima ideia eu já fiz parecida aqui no canal, transformando uma camiseta. E essa aqui é uma maneira um pouco diferente, porque ela tem, tipo, um trançado aqui na parte do decote. A gente pode fazer um corte assim e depois colocar a outra parte por baixo. E dar um acabamentinho ali, que ficou super legal. E a nossa última customização, tipo, um fogo, um desenho de fogo vindo da barra da calça. Achei muito legal, a gente pode fazer com tinta de tecido, muito simples de fazer. Não precisa nem saber desenhar pra fazer isso. Eu não sei desenhar muito bem, mas dá pra ver o que é muito simples de fazer. Primeira coisa, pode ser com um lápis de escrever mesmo no papel. A gente faz esse moldezinho na calça. Depois a gente pinta com o vermelho e as manchinhas amarelas na barra. E depois vem com um pincelzinho fininho e a tinta preta e faz o acabamento por cima. Bota aí na tua opção que tu mais gostou, que tu quer ver que a gente faça juntos aqui no canal. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que te tenha gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo.